Pega as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, eu quero ser seu ombro, amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E vem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Vem com a Judea Marques Vem se apaixonar Pega as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, eu quero ser seu ombro, amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua 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 Se eu conhecesse a palma da minha mão O tanto que eu te conheço Deve estar deitada com a TV ligada Olhando o celular Só pra te provar Sei que toda hora olha a nossa conversa E eu também tô nessa E quem vai tomar A decisão de começar a digitar Tá se enganando Enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas será pra tá molhando a minha cama Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também Que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê tá bem Se tá ouvindo, Pablo? Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também Que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê tá bem Se tá ouvindo, Pablo? Deixa de caô Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também Que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê tá bem Se tá ouvindo, Pablo? Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também Que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê tá bem Se tá ouvindo, Pablo? Deixa de caô Deixa de caô Deixa de caô Vem com a Vem com a Judea Marques Vem se apaixonar Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério 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 Encontrei meu amor, minha cara à metade Me entreguei, te mostrei quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procuro entender porquê Eu sem você já não torno, nem sei voar Sonhar viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Vem com a Judea Marques Vem se apaixonar Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procuro entender porquê Eu sem você já não torno, nem sei voar Sonhar viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Vem com a Judea Marques Stop E não tente outro beijo Pois não vou permitir Esse amor já deu Mira em mim Olhe dentro dos meus olhos Vê se entende que hoje é o fim Esse amor Talvez Não seja o que busquei Stop Stop aí Já não vejo um motivo Uma chance disso prosseguir Quem chorou Fui eu E mesmo assim Admito Não é fácil apagar o sentimento em mim Fingir que morreu O que nem adoeceu Não vem dizer que se arrependeu de novo Já é tarde e acabou Não chore agora Talvez Depois de ir dormir Pois quando acordar Quando acordar Não estarei mais aqui Stop aí E não tente outro beijo Pois não vou permitir Esse amor Já deu Mira em mim Olhe dentro dos meus olhos Vê se entende que hoje é o fim Esse amor Talvez Não seja o que busquei Não vem dizer que se arrependeu de novo Já é tarde e acabou Não chore agora Talvez Depois de ir dormir Pois quando acordar Não estarei mais aqui Stop aí Já não vejo um motivo Uma chance disso prosseguir Quem chorou Fui eu E mesmo assim Admito Não é fácil apagar o sentimento em mim Fingir que morreu O que nem adolesceu O que nem adolesceu Mas que menina danada Ela gosta é de sentar Mas que menina danada Ela gosta é de sentar Não pode ver um paredão Que joga a raba pra cima E começa a dançar E ela desce 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 até o chão E ela sobe Sobe com a mão no paredão E ela desce 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 devagar Na pegada do velhinho Eu sei que ela vai gostar E ela desce 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 até o chão E ela sobe Sobe com a mão no paredão E ela desce 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 devagar Na pegada do velhinho eu sei que ela vai gostar Bota pra tocar no paredão, que o vaqueiro chegou E agora no volume 8 Mas que menina danada, ela gosta de sentar Não pode ver o paredão que joga a rapa pra cima e começa a dançar Mas que menina danada, ela gosta de sentar Não pode ver o paredão que joga a rapa pra cima e começa a dançar Senhorita, senhorita, senhorita Meu pai Bora falar de amor, meu patrão E se ela vai eu mais apaixonado que nunca Faz um sucesso na vitória Flavinho Dograve, divulgações Eu fiz essa canção pra falar de amor Pra você, senhorita, me escuta por favor Sei que vais me ouvir Através dessa canção Me ouça, senhorita Abra seu coração Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sempre está comigo Tá sempre junto a mim Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Por tantas vezes sim Mas sei que está comigo Tá sempre junto a mim Um abraço seu Me satisfaz Um beijo seu É bom demais O seu amor Oh, paixão É mais um sucesso romântico Batum e do forró Ao vivo Paixão nos corações Sentado na calçada Eu vi a menina passar Toquei meu violão Ela começou a olhar Seu olhar tão envolvente Acendeu uma paixão A chama do desejo Olhar de sedução Vem menina Não deixa se apagar A chama do desejo O brilho do olhar Vem menina Não deixa se apagar A chama do desejo O brilho do olhar Do olhar Apaixão no coração Vem cá de moral Falando de amor Sentado na calçada Eu vi a menina passar Toquei meu violão Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato 74-999-10-1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro cake Ezequiel Tamo juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eu bebo, eu bebo Eu gosto é de beber Bebo um whisky e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebum Sou cachaceiro Eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá Eu bebo, eu bebo Eu gosto é de beber Bebo um whisky e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebum Sou cachaceiro Eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá Sou Mix Estúdio Gravando a galera Alô, aí quer fé em São Paulo? Tamo juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Um cachaceiro Léo Bahia O Pancadão Suingado E aqui vai o meu abraço Pra galera da divulgação Alô, GECA, CEDES Portal da divulgação oficial E felix da mídia Divulgação Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar O meu sentimento Eu só sei Que não vivo sem ti Você está 24 horas no meu pensamento São cinco da manhã E eu estou aqui Ainda acordado Só pensando em ti Porque você não vem Pra me aquecer E matar a saudade Que eu sinto de você Pois parece que tem No meu coração Um mar de sentimentos Que não saca não Às vezes um deserto Onde eu estou Areia Movedição em um vulcão E o nome dele é Gabriel Atualizações De Chique Chique Bahia Hoje é sexta-feira É dia de revoada Vou cair na zoeira E meter a cara Na cachaça Lico o paredão E bota meu som pra tocar O vaqueiro tá na pista Todo mundo vai dançar Avisa pras novinhas Que o boiadeiro Chegou com o moço Cheio de dinheiro E procurando um novo amor Avisa pras novinhas Que o boiadeiro Chegou com o moço Cheio de dinheiro E procurando um novo amor Hoje tem piseiro Hoje tem piseiro Se você quer dançar Então vem com o boiadeiro Hoje tem piseiro Hoje tem piseiro É dia de comer água É dia de desmantê-lo Hoje tem piseiro Hoje tem piseiro Se você quer dançar Então vem com o boiadeiro Hoje tem piseiro Hoje tem piseiro, é dia de comer água, é dia de desmantel Sou Mix Estúdio, gravando a galera E o nome dele é R. Café, o cara dos beats Hoje é sexta-feira, é dia de revoada Vou cair na zoeira e meter a cara na cachaça, ligo o paredão Chama que é sucesso nos paredões de todo o Brasil Ricardo Morel, batom do forró Nunca imaginei que fosse assim, trocou seu vaqueiro, foi um pião ruim Nunca imaginei que fosse assim, trocou seu vaqueiro, foi um pião ruim Não quero nem saber por que me trocou, agora no meu laço tem um novo amor Não quero nem saber por que me trocou, agora no meu laço tem um novo amor Estou de mudança no meu coração, lancei uma vaqueira, minha nova paixão Estou de mudança no meu coração, lancei uma vaqueira, minha nova paixão Chama que é pra tocar nos paredões, falando amor O Ricardo Morel, batom do forró Nunca imaginei que fosse assim, trocou seu vaqueiro, foi um pião ruim Filho de empresário, neto de fazendeiro, o garoto da cidade tá querendo ser vaqueiro Já selou o cavalo e vestiu, seu gibão Foi pra festa de vaquejada, pra derrubar o boi no chão Filho de empresário, neto de fazendeiro, garoto da cidade tá querendo ser vaqueiro Já selou o cavalo e vestiu, seu gibão Foi pra festa de vaquejada, pra derrubar o boi no chão Vambora, vambora farriar, vambora Beber na mesa do bar, vambora Só não pode fazer besteira, sair de casa na sexta e voltar na segunda-feira Vambora, vambora farriar, vambora Beber na mesa do bar, vambora Só não pode fazer besteira, sair de casa na sexta e voltar na segunda-feira Bota pra tocar no paredão, que o vaqueiro chegou Filho de empresário, neto de fazendeiro, garoto da cidade tá querendo ser vaqueiro Já selou o cavalo e vestiu, seu gibão A Bruna me enganou A Bruna só me trai, só me trai, só me trai A Bruna me enganou Mas a Bruna é linda demais A Bruna me enganou A Bruna só me trai, só me trai, só me trai A Bruna me enganou Mas a Bruna é linda demais Ela é linda, ela é sensual É, isso me deixa louco Todos falam que a Samara me trai É, isso me deixa louco Mas eu não vou mais chorar de paixão Mas a Bruna é a dona do meu coração Mas eu não vou mais chorar de paixão A Bruna é a dona do meu coração A Bruna me enganou Alô meu parceiro, Geová Divulgações O top de São Paulo E essa é mais uma da minha autoria Não existe coisa melhor do que cachaça e mulher Vou cair na gandaia lá dentro do cabaré A mulherada me ligando, me chamando pra sair E o desmantelo rola solto, eu quero me divertir Não existe coisa melhor do que cachaça e mulher Vou cair na gandaia lá dentro do cabaré A mulherada me ligando, me chamando pra sair E o desmantelo rola solto, eu quero me divertir Ai que saudade que eu tava de uma vaquejada Curtir com a mulherada, zoar e tomar cachaça Sair de tardezinha e voltar de madrugada Chegar em casa bêbado e acordar de ressaca Ai que saudade que eu tava de uma vaquejada Curtir com a mulherada, zoar e tomar cachaça Sair de tardezinha e voltar de madrugada Chegar em casa bêbado e acordar de ressaca Puxa e café, que essa é hit Som Mix Studio, gravando a galera Alô galera, olha a nova onda que chegou Pucurró da Calabresa Pode copiar que é sucesso, viu? Essa é a mesma estourada Segura Oh meu amigo, agora pare para escutar Essa música que vai te falar Você que está pensando em se casar Mulher gosta de homem que saiba lhe valorezar A Juliana se casou e já a situação O seu marido não lhe dá atenção ainda É um monte de vaca, assim é uma grande tristeza Todo dia ele só lhe dá calabresa A Juliana se casou e já a situação O seu marido não lhe dá atenção ainda É um monte de vaca, assim é uma grande tristeza Todo dia ele só lhe dá o que, Juliana? Calabresa no café, calabresa no almoço Hoje vou sair pra dançar Com a minha galera, vou beber, vou zoar Hoje vou voltar pra moer No meu piseiro, só dá eu e você Hoje vou sair pra dançar Com a minha galera, vou beber, vou zoar Hoje vou voltar pra moer Com o meu chão, pego, só dá eu e você Vamos mexer, liga, vamos mexer, liga O piseiro até o dia clarear Vamos mexer, liga, vamos mexer, liga O piseiro vai até o sol raiar Hoje vou sair pra dançar Com a minha galera, vou beber, vou zoar Hoje vou voltar pra moer No meu chão, pego, só dá eu e você Hoje vou sair pra dançar Com a minha galera, vou beber, vou zoar Hoje vou voltar pra moer Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça, meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser esse cano de matar Sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser esse cano de matar Sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Vem, vem com a Judé Amar Vem se apaixonar Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser esse cano de matar Sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser esse cano de matar Sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser esse cano de matar Sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Fica molhadinho Fica molhadinho Fica molhadinho Fica molhadinho Fica molhadinho Fica molhadinho Obrigado.